O Rio Grande do Sul ganhou um novo empreendimento para a geração de energia elétrica a partir dos ventos. Localizado no distrito de Águas Claras, em Viamão, na região metropolitana, o complexo eólico pontal da Enerplan foi inaugurado com a presença do governador José Ivo Sartori. O Brasil hoje é o nono país do mundo em energia eólica e o Rio Grande do Sul ocupa um dos primeiros lugares do país. E essa caminhada é uma caminhada positiva, tanto é que a própria natureza propiciou esse evento do dia de hoje para dizer que é um lugar adequado. O complexo, que conta com 25 aerogeradores de 90 metros de altura, possui capacidade energética de 204 mil megawatts hora por ano, o suficiente para o consumo de 140 mil residências ou 320 mil pessoas. Ele traz um desenvolvimento de empregos durante a construção e ele fica gerando energia, uma energia que era desperdiçada e transforma em dinheiro para o Rio Grande do Sul, para o município. E ele é uma energia extremamente limpa, sustentável. O Rio Grande do Sul tem um litoral com muito vento e que deve ser aproveitado. O investimento de 330 milhões de reais, financiado pelo Badesu e BNDES, permite que mais de 100 toneladas de gás carbônico, causador do efeito estufa, deixem de circular na atmosfera.